João, e pessoal, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. É sempre um prazer poder estar com vocês para a gente mais uma quarta-feira. Tem uma super live, hoje vai ser um tema bem legal. Vocês conhecem o Alexandre, o doutor Alexandre Xavier Costa, já é um amigo nosso, já teve a oportunidade de fazer algumas collabs com a gente. O Alê é uma pessoa super competente de vista técnico, mas o Alê é muito flexível também nos seus horários, ele sempre se organiza e diz, Charles, vamos lá, vamos se organizar e vamos fazer mais uma live. Eu vou lembrar rapidamente para vocês que é o Alexandre, o Alexandre é um querido amigo, ele fez graduação lá na Universidade de Minas Gerais, veio aqui para São Paulo, fez a residência dele lá na Unisa, a gente também tem isso em comum, não é, Alexandre? Nós fizemos residência na mesma escola, eu fiz um pouquinho antes do Alexandre, depois o Alexandre veio na Universidade Federal de São Paulo, a gente se encontrou novamente aqui, ele fez o R4 dele, e assim, recentemente o Alexandre defendeu o doutorado, acho que foi no ano passado, não é isso, Alex, que você defendeu o teu doutorado? Foi, foi em fevereiro do ano passado. Fevereiro, nossa, como tem que passar rápido, Alexandre, já tem um ano, meu Deus do céu, muito rápido. E o Alexandre, você é chefe do serviço e foi? Não, eu ainda estou me recuperando do processo, mas já tem um ano. É muito rápido, essas coisas acontecem muito rápido, viu? E o Alexandre, pessoal, ele é chefe do setor de doenças externas e córnea, lá da residência médica do Hospital Santo Amaro, no Guarujá, da última vez eu confundi, não foi, Alexandre? Isso. E eu já falei também para a nossa audiência, Alexandre, que você é diferente da média, porque você tem uma veia, acho que artística, bem aflorada. Acho que você gosta de cantar, você gosta de apresentar, não sei se é o termo técnico, Alexandre, quando você vai... Eu gosto de tudo quanto é arte, adoro... Arte! Já fui professor de dança de salão, já cantei em coral, já fui teatro, e adoro pintura, tinta, essas coisas, e aí... Por isso que vem o interesse aí da tatuagem, né? Da certa pigmentação, que a gente já falou também, né? Isso! E hoje, pessoal, eu, claro, tenho que convidar o Alexandre, porque a gente, além de ser colega, a gente também faz superfície ocular juntos, o Alexandre também é um superespecialista em córnea, e eu estava conversando com o Alexandre, ele disse, olha, Chasse, que tal a gente falar um pouquinho sobre algo diferente da rotina do dia a dia, da prática oftalmológica? Vamos falar sobre cosmetologia e superfície ocular. Eu disse, nossa, Alexandre, que legal! É um tema diferente, que a gente não costuma fazer no nosso dia a dia. E aí, Ale, assim, hoje você vai falar bastante, mas, assim, eu tomei a iniciativa de colher algumas informações a respeito do mundo da cosmetologia. E, assim, eu fui pesquisar desde coisas mais simples, como, por exemplo, o que é cosmetologia, não é isso? Cosmético é tudo aquilo que está relacionado à beleza humana. São substâncias que você geralmente utiliza para aplicar no rosto, nos olhos ou em alguma parte do corpo, visando bem-estar, conforto, mudança da sua aparência, de maneira que você se sinta bem com o resultado. E aí, aliás, a palavra cosmético é de origem grega, que significa hábil em adornar. É muito interessante, na verdade, tem tudo a ver, né? Quando a gente pensa em economia, Alexandre, olha só, o Brasil, hoje em dia, é considerado a terceira maior economia em cosméticos do mundo. É um mercado bilionário, né? É um mercado bilionário, alguma coisa em torno de 97, 100 bilhões de dólares ano. É muito dinheiro. E o Brasil está na primeira colocação aqui na América Latina. E o curioso, quando a gente pensa em pandemia, o ano passado, existem muitos setores da economia que simplesmente sinalizaram por uma falência ou algo do tipo. Diferentemente do setor da cosmetologia, eles tiveram um crescimento de aproximadamente 5,6%. É um crescimento, assim, bem considerável, razoável, né? E aí, quando a gente começa a pensar em cosmetologia e superfície ocular, existem muitas substâncias que estão disponíveis aí no mercado. Creme. E outra coisa, eu tive que me atualizar também com relação à terminologia nessa área, né? Apesar de eu ter três mulheres na minha vida, eu tenho a esposa e duas filhas, mas as filhas são pequenas. E eu fui perguntar para a esposa, o que é isso, aquilo, aquilo, aquilo... Mesmo ela explicando, a gente precisa estudar um pouquinho. Então, assim, você tem sombra, você tem rímel, você tem creme, tem demaquilante, você tem cílios postiços, você tem uma infinidade de produtos que você pode aplicar no olho. Só que é o seguinte, Alexandre, tem uma coisa interessante também, eu estava dando uma olhada, existe mais ou menos, aproximadamente, acho que uns 10 mil produtos disponíveis no mercado. Só que menos de 20% desses produtos são considerados seguros e eficazes. E aí que eu acho que a gente deve trilhar o nosso bate-papo, tá bom? Porque a gente precisa realmente levar informação de consistência, de qualidade para a nossa audiência e lembrar das pessoas os cuidados que elas precisam ter quando do uso desse tipo de substância. Então, assim, Alexandre, eu queria começar de maneira bem simples, mas à medida que você for querendo interromper, você fica à vontade e aí você vai assumindo pouco a pouco. Então, assim, quando a gente pensa em cosmetologia e superfície ocular, existe algumas dicas legais que a gente precisa estar atento. Então, por exemplo, se for possível, é interessante que a gente sempre utilize ingredientes naturais. Alexandre, por exemplo, na tua prática ou nesse teu dia a dia, é muito comum às vezes as meninas, até os rapazes também, viram até o consultório e dizer o seguinte, olha, doutor, eu sou uma pessoa vaidosa. Então, final de semana, eu quero usufruir bastante de uma vida social. E eu queria saber do senhor que tipo de cosmético eu devo usar. com que frequência eu devo usar. Se eu tiver com lente de contato, eu devo usar essa substância. Então, eu queria que a gente começasse a nossa conversa desenvolvendo esse raciocínio. Exatamente. Então, assim, eu acho que a primeira coisa, Charles, você comentou assim, produtos naturais. Eu não sei se essa seria a melhor definição. Eu diria produtos registrados na Anvisa. Ok. Porque os produtos que são... Porque quando você fala assim, produtos naturais, aí a pessoa começa com as receitas caseiras, né? E aí é um problema, porque isso não tem muita ciência, né? Então, assim, a Anvisa, ela é o órgão responsável por fiscalizar. Existe uma crítica grande que os cosméticos, eles têm uma legislação muito mais... É muito menos rigorosa do que os medicamentos... É, do que os medicamentos e outros tipos de produtos. Então, por causa disso, acaba que muitos produtos são comercializados como cosméticos, mesmo sem ter uma segurança tão comprovada. Por quê? A gente está falando da região ocular, né? Então, assim, uma coisa é você passar um cosmético na mão, outra coisa é você passar um cosmético na pálpebra, né? A pálpebra é uma pele muito mais fina e o risco de entrar em contato com os olhos, né? Então, a gente que estuda essa área, vê que, assim, os cosméticos que são destinados para a área ocular, eles precisariam de uma legislação separada dos outros cosméticos, porque você está arriscando o seu olho e a sua visão ali com aqueles produtos. Mas, de qualquer forma, assim, no mínimo, o produto que você vai usar, ele tem que ser registrado na Anvisa e ele tem que estar dentro da validade, né? Começa por aí. Por quê? Muita gente usa maquiagem fora da validade, muita gente usa produto que, às vezes, compra no exterior, só que compra de lugares duvidosos, compra de coisas que... Então, assim, você vai ver, você não sabe o que tem ali. Então, se você está passando aquilo no seu olho, pode ter um monte de substância estranha, pode ter metais pesados, pode ter substâncias tóxicas que vão dar alergia, que vão dar irritação, ou até contaminar seu olho com algum tipo de infecção, porque aquele produto não tinha controle de qualidade nenhum, né? Ok. Então, isso é o principal, assim, é usar produtos que sejam registrados na Anvisa, porque aí você sabe que ele tem, pelo menos, um crivo de controle de qualidade, tanto de fabricação quanto de testes, testes para toxicidade, testes de riscos, né? Uma análise de risco. E aí você tem que seguir o uso do fabricante. Então, a forma da utilização desses produtos, né? Eu falo que a grande... A gente vê, assim, muitos relatos de problemas que acontecem, tanto nos procedimentos, quanto com o uso dos produtos cosméticos, se dá porque a pessoa está usando um produto de uma forma que não era para usar, ou numa região do corpo onde não era para usar, ou então está misturando um produto no outro, que aquilo pode ter um problema, né? Pode gerar outras consequências. Então, assim, as experimentações, né? As invenções de moda que o povo faz, né? Então, por exemplo, Ah, vai usar um cílio postiço, uma extensão de cílios. Ok. Você vai usar uma extensão de cílios, você vai fazer o procedimento com a cola que é registrada no Anvisa, com o profissional que é... Habilitado. Formado, habilitado para aquilo, treinado. Ok. Aí, ótimo. Você vai usar um cílio lá para... Aí a pessoa vira e fala, Ah, mas e se eu passar uma cola aqui nos cílios e colar um glitter nele? Sim. Aí não, entendeu? Porque aí vai cair um monte de glitter no seu olho, vai arranhar seu olho, vai machucar. Então, ó, inventar moda é que é o problema, né? Então, assim, usar os produtos, né? Da forma como eles são destinados a serem usados, né? Com o material adequado, lembrando da higienização. Eu comentei, eu conversava muito com uma amiga minha que é maquiadora profissional e eu falava com ela, me intrigava isso, né? Porque ela, como maquiadora, pô, o maquiador vai passar muito produto na região do olho, das pálpebras, né? Isso. E aí eu ficava assim, me conta como que é isso, assim, que cuidado que você tem com seus pincéis pra passar de uma pessoa pra outra, dos produtos, como é que é isso? Eles ensinam isso nos cursos de maquiagem, né? E aí você já imagina, né? Não tem cuidado nenhum. Não tem, né? Quer dizer, os cursos não costumam ensinar muito, né? A questão da biossegurança. E os profissionais também acham que isso não é muito importante, né? E aí a gente trocou muita ideia até que ela falou assim, nossa, sabe? Mudou, mudei completamente o meu jeito de maquiar. Porque você vai pegar um pincel, passar no olho de uma pessoa, depois você vai passar lá no produto, passar no olho de outra pessoa, você pode fazer ali uma contaminação cruzada, né? Quer dizer, a pessoa, o número um, tava com conjuntivite, você vai passar a conjuntivite pra outra pessoa, o número dois, com o seu pincel. Então, escovinha de rímel, né? Isso tem que ser tudo descartável, se for no caso de um maquiador, né? Porque você não pode usar a escovinha no olho de uma pessoa e depois mergulhar lá no produto pra depois passar em você ou passar nas outras pessoas. Então, tem que ter um cuidado com o material, né? Quer dizer, higienizar, desinfetar os pincéis, até pra uso pessoal mesmo, né? Quer dizer, muita gente tem pincel pra passar maquiagem e nunca lavou o pincel na vida. Usa o mesmo pincel, a vida inteira, nunca limpou, sabe? Então, aquilo ali vai contaminando, né? A gente pode ter ácaros nos cílios, né? Demodex, e aquilo também fica lá, tudo contaminado no pozinho da sombra, no pincel. E aí, cada vez que vai usando, vai contaminando mais, né? Você percebe, Alê, assim, a importância desse nosso live, porque eu percebo que ela é sobretudo educativa. Quando eu fico imaginando a nossa prática do dia a dia no consultório, quais são as pessoas, Alexandre, que, por exemplo, se dão um trabalho de ler, por exemplo, o manual do fabricante com relação ao uso de tal cosmético? A gente já está, na nossa cultura, já está mais ou menos implantada a ideia de você, por exemplo, quando vai ao supermercado, vê o rótulo de embalagem dos produtos. No supermercado, geralmente, você faz isso. Mas os cosméticos, em geral, acho que as pessoas não têm esse cuidado de ler. E sempre tem a questão econômica, né? Nem sempre leva, assim, em consideração a questão de qualidade, mas sim o preço, né? E, às vezes, o preço, no final, ele pode ser muito caro. Então, também, é muito comum você acabar utilizando ou você compartilhar produtos de uso único, exclusivo e pessoal. E corre um risco muito grande. Então, assim, eu percebo que não existe uma preocupação, nem uma divulgação educacional nesse sentido. Olha, vamos ler, então, o manual fabricante. Vamos procurar produtos que tenham uma procedência segura. Vamos levar em consideração qualidade. Não vamos compartilhar os nossos objetos de uso pessoal quando você corre risco muito grande. E, aliás, às vezes, tem situações em bebidas que estão com o olho, assim, um pouco irritado, um pouco vermelho, e, mesmo assim, ele usa cosmético ocular. Por isso que, assim, quando você diz, vamos falar sobre como essa cosmetologia é porque a ideia, assim, é a gente tentar inserir na cabeça da nossa audiência a importância de educação preventiva. Não esperar que o problema se instale. Vamos trabalhar antecipadamente. Isso é uma coisa muito importante, viu, Alexandre, que você está falando. É, extremamente. E está super em voga isso, porque, assim, a gente fez, né, recentemente teve aí um estudo grande sobre doença do olho seco, né? Lá da TIFOS, que é a Sociedade de Superfície Secular e Fimulacrimal, né? Que foi um trabalho mundial aí que levantou muitas questões sobre a doença do olho seco, que é uma grande causa nossa, né? Para a gente que trabalha com superfície ocular, atende pessoas com olho seco, né? Direto. E, nesse trabalho, foi identificado que grande parte do problema do olho seco vem do meio ambiente, ou seja, do estilo de vida, né? Dos hábitos que as pessoas têm. E aí, agora, a gente, né, eu estou participando, inclusive, agora, desse próximo estudo que a sociedade está fazendo, que é justamente para avaliar o impacto de cada área, de cada área em relação ao estilo de vida, ao meio ambiente, que vai afetar as doenças da superfície ocular. Então, são vários comitês, né? Então, tem um comitê, por exemplo, de nutrição. Então, tudo que a alimentação vai afetar na superfície ocular, né? Tem alimentos que melhoram a lubrificação do olho, tem alimentos que podem piorar. E tem um comitê de cosméticos, né? Que é o comitê que eu estou. Então, nesse comitê, a gente está avaliando justamente isso. Quer dizer, existem muitas substâncias que estão aí no mundo, né? E nos cosméticos. Cada país tem uma legislação diferente, né? Mas, a gente está fazendo todo esse levantamento e identificando justamente que tem muitas substâncias que já são comprovadamente nocivas, né? E, por não ter uma legislação ali tão rigorosa, essas substâncias acabam, às vezes, nos produtos que a gente compra por aí, no mercado, na rua, num camelô, no exterior, num país diferente. E aí, a gente vai usando aquilo de uma forma achando que não vai fazer mal nenhum, né? E depois você acaba com um problema que pode ser grave no seu olho, né? Então, assim, dar um exemplo, outro exemplo, né? A rena. Tá. Sim. Tatuagem de rena. A gente já vê isso aí direto. A rena é um produto natural, né? Sim. E ele é usado para colorir o cabelo. Então, a rena no Brasil, por exemplo, ela é permitida no seu estado natural, que ela tem uma coloração meio avermelhada, para a coloração do cabelo, né? Aí, o que eles fazem? Eles pegam e misturam uma substância nela para ela ficar preta, né? Essa substância, ela é proibida no Brasil. Então, a rena preta no Brasil é proibida, né? E aí, que é a parafenileno de amina. A parafenileno de amina é uma substância que eles misturam na rena natural para ela ficar preta. E aí, faz a tatuagem na pele. Aí, quando vai ver, a pessoa tem aquela reação alérgica horrorosa por causa da parafenileno de amina. Entendeu? Ou então, inventa de atingir os cílios. Isso. Quer dizer, imagina, você vai atingir o cílio com um produto desse. Aí, vai dar, não vai dar bom, né? Então, assim, é um assunto que está cada vez mais, a gente está cada vez mais dando essa importância, né? O tanto que, às vezes, o uso consciente da maquiagem, a importância de remover bem a maquiagem diariamente, né? Quer dizer, a pessoa acha que tirou e não tirou direito, ou então fica com preguiça e não tira, e aí entope as glândulas de meibômes todas, vai dar aquela blefarite, vai ressecar mais ainda a pele e o olho, né? Então, a gente tem que chamar a atenção e educar as pessoas, porque cosmético não é qualquer coisa, né? Você está pondo numa região do seu olho e isso vai afetar a sua visão, né? O cosmético tem a função, então, a lei de deixar o indivíduo, quando ele se olha para o espelho, ele tem uma boa impressão do reflexo daquele que ele está vendo, mas, às vezes, o indivíduo não tem um cuidado necessário com relação à escolha do produto. E, assim, a lei de, existe muito apelo comercial, né? Existem pessoas que estão prometendo muitas coisas. Tanto é que existe uma categoria dos produtos, eu estou falando isso porque eu estou já nessa fase, do rejuvenescimento facial. E que, sim, se promete muitas coisas. Se você usar tal produto, você vai melhorar o aspecto, pode até melhorar, mas, assim, promete-se que existe uma chance grande de você, de repente, aparentar uma idade menor, quando, na verdade, você acaba não atingindo aquele resultado. E aí, pode gerar frustração, decepção. Tem uma pessoa aqui, ela que perguntou o seguinte, vou ver se eu consigo aqui. As pessoas que usam lentes de contato falsificadas por motivos e também, não cortam a tua mente. Lentes de contato é um problema também, porque se você procurar na internet, você vai achar lentes de contato super baratas. Isso. Mas de onde está vindo essa lente de contato? Quer dizer, como que ela foi fabricada, em que condições? Será que ela tem registro na Anvisa? Gente, aprendam isso. Você quer saber se o negócio é minimamente seguro para a sua saúde? Tem que ter registro na Anvisa. E aí, você pega lá o código do registro, porque, às vezes, está lá no rótulo, também é um número, mas se o produto é falsificado, aquele número pode ser falso também. Então, assim, pega lá, entra no site da Anvisa, confere, sabe? Isso é super simples de fazer e você vai ver se o negócio está realmente lá, se tem a permissão, sabe? Porque, pô, é um produto que você está pondo em contato direto com o seu olho, né? Se aquele produto está falsificado, quer dizer, ou não tem registro na Anvisa ali, você não garante que aquele está estéreo. Você pode ter problemas e pode ficar cego por causa disso, né? Alexandre, a Mara Elisa está perguntando o seguinte, o alongamento de cílios é prejudicial? Essa pergunta é muito legal. Então, assim, a gente vai ouvir muito oftalmologista criticando a extensão de cílios, né? Exato. E aí, é o tipo da coisa que eu falo, assim, a gente pode criticar, mas as pessoas vão continuar fazendo. Então, o que eu assumi? Eu falei assim, não, ao invés de eu ficar criticando, eu vou ensinar elas a fazer direito. Isso, correto. Eu vou explicar o que pode e o que não pode fazer para elas fazerem de uma forma segura, né? Então, eu tenho conversado com muitos designers de cílios e eu estou vendo, assim, que muitas fazem tudo muito certinho, sabe? Muito bem feito. e quando é assim é muito legal. Agora, tem outras que fazem qualquer coisa, né? E aí, recentemente, eu fiz uma live com uma moça aqui, a Deusa, né? Inclusive, um beijo para ela aí se ela estiver vendo, que a designer estava fazendo um negócio totalmente, assim, fugindo do que é o correto, né? Acabou entornando a cola, ela estava misturando super bonder na cola dos cílios e aí a cola escorreu, grudou tudo, ela foi limpar com algodão, com super... Assim, um desastre, sabe? Queimou a pele da pessoa toda, assim. Gente! Então, quer dizer, isso é um risco? É um risco. Você tem que fazer com quem sabe fazer, com quem tem uma certificação, com quem faz tudo certinho. A extensão de cílios ela é feita com uma cola, que é uma cola de cianacrilato também, mas é uma cola de um tipo de cianacrilato que é bem menos tóxica do que a super bonda, por exemplo. Ela é uma... em gel, então ela não escorre, né? E aí a pessoa põe uma gotinha da cola lá no cantinho, passa o fio dentro da gotinha e cola no seu cílio. Ela isola seu olho e tal para não ficar com o olho aberto durante o procedimento. Então, assim, fazendo tudo certo, ela vai colar fio por fio no seu cílio, sem encostar na pele, de uma forma que não tem problema. O cílio, quando a sua pálpebra está saudável, se não tiver blefarite, se não tiver nenhum problema ali prévio, a extensão dos cílios ela nada vai fazer melhorar a sua beleza, a sua autoestima, ainda vai até alongar seus cílios. Ou seja, a função dos cílios é proteger de não ficar caindo sujeira no seu olho, né? Você vai ter um cílio, inclusive, maior que vai estar te protegendo mais. Então, isso isoladamente não é problema. O problema é quando começa a invenção de moda, né? É quando põe alguma coisa colando nos cílios, grudando nos cílios, ou quando eu uso uma cola que não é registrada na Anvisa, que não tem, você não sabe que cola é aquela, de qualquer substância, então, assim, pode dar mais risco de dar alergia. Ou então, vai tentar remover em casa, puxando e tal, aí você vai arrancar os seus cílios. Então, tem um produto próprio para remover, que a própria profissional lá vai usar para limpar. Então, fazer a manutenção, Usar os produtos, quem é designer de cílios tem que usar, tem que ter todos os cuidados de biossegurança, né? Então, usar luva, usar máscara, usar os produtos esterilizados, as pinças, né? Então, são esses cuidados todos, né? Tanto ao fazer qualquer tipo de procedimento, seja um microagulhamento, seja uma limpeza de pele, né? Que vai passar algum produto na sua pele, que produto é esse que está passando, sabe? Sim. Então, a gente não pergunta, né? Mas, assim, eu já fiz uma limpeza de pele uma vez, porque a mulher passou não sei quantos produtos na minha pele sem nem perguntar se eu tinha alergia a alguma coisa, sem me mostrar que produto que era, o que ela estava usando, quer dizer, imagina se desse uma alergia, isso, né? Eu ia estar me expondo aquilo. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência de perguntar antes que produto que vai usar, né? O que é isso aí? Ah, é um produto aqui caseiro que eu fiz? Não. Não dá, entendeu? Assim, eu tenho que saber que produto que é esse pra gente saber se aquilo tem um controle de qualidade, né? Pra ser usado em mim, na minha pele, ainda mais na região dos olhos. Bom, Alexandre, bom toque. Você acredita também que seja o procedimento que está dentro da cosmetologia que você vê sendo usado com frequência? Porque, assim, o curioso que eu tenho percebido, Alexandre, é mais uma informação pra nossa audiência que a gente, às vezes, se depara com profissionais não formados na área que estão fazendo Botox. E é uma coisa um pouquinho mais complicada porque a gente precisa obrigatoriamente injetar uma substância na pele, acreditando que ela vai surtir um efeito que vai corresponder àquela nossa expectativa. E eu tenho me deparado, às vezes, com alguns casos de pacientes no consultório com complicações por uso inadequado de Botox, quando é feito assim, de forma... Aqui que você tem chamado muita atenção e sendo em fato que seja cuidadoso com relação à origem, realiza o procedimento no lugar considerado seguro para um profissional certificado. Mas assim, Alexandre, Botox, o que eu percebi tem acontecido com bastante frequência. Ah, eu estou com a ruquinha aqui, ali, acolá, eu vou ali na esquina e vou me subter simplesmente a Botox. Não é assim que a gente deve proceder, correto? É. O Botox, ele tem se popularizado muito, né? Ainda mais com o surgimento de outras marcas que são concorrentes ali, acabaram ficando mais baratas, mas que também são piores, né? mas, ainda assim, eu diria que é um procedimento relativamente seguro porque não tem muito risco de você, assim, pegar um grande vaso. A complicação pior do Botox é você paralisar um músculo que você não deveria. E aí você vai ter uma pitose, né? da pálpebra, ou então você vai travar o sorriso, não vai conseguir sorrir, ou então pode acabar escorrendo pra dentro do músculo do olho, né? Dentro da órbita e você acabar tendo um estrabismo, paralisar o músculo, algum dos músculos retos, né? Então, esse é um risco, mas é um risco que daí uns meses o efeito vai passar e aquilo vai voltar ao normal. Então, assim, é um sem dúvidas, né? Um médico é mais indicado porque ele vai ter um conhecimento maior da anatomia dos músculos, da função deles, né? E se der alguma complicação de ajudar a resolver e a tratar também, né? Agora, o problema pior ainda que o Botox que eu acho é dos preenchimentos. Os preenchedores, né? O preenchimento com ácido hialurônico da harmonização facial, né? São procedimentos estéticos que estão sendo também muito realizados agora e aí sim é um problema maior ainda porque a gente injeta um gel, né? Dentro do olho, dentro da pele e esse gel, ele tem que ir em camadas mais profundas. e se você pega dentro de um vaso e injeta esse preenchimento dentro de um vaso, você vai causar um embolismo, né? Então, tem casos assim descritos de pessoa que foi fazer um preenchimento na região temporal ou então aqui na glabela e aí pega um vaso, injeta, o negócio vai para lá na artéria central da retina e a pessoa fica cega. ou então acaba obstruindo algum vaso e você vai ter uma necrose na pele por causa de hipoperfusão. Então, assim, são procedimentos muito sérios, né? Que as pessoas banalizam demais e aí quando vai banalizando é onde começa a fazer de qualquer desculpa. Tá me ouvindo, Chá? Agora sim, voltou, voltou. Então, a pessoa vai às vezes sem os cuidados de asepsia, né? pega com uma luva qualquer sem limpar a pele. Imagina você começar a furar a pele da pessoa para injetar o preenchimento sem fazer uma asepsia adequada. Então, você pode ter o risco de ter uma celulite ali, de dar um abscesso. Então, assim, tem inúmeras complicações que a gente estuda justamente para evitar essas complicações, né? Então, se uma pessoa pega ali despreparado qualquer, acha que é brincadeira fazer aquilo, né? Vai ter problemas graves. Ale, eu tenho duas perguntinhas de audiência. Olha, Ale, você acredita que já foram 30 minutos? Passa muito rápido. Eu tô pensando seriamente em aumentar esse tempo. Essa pergunta, eu acho que eu vou responder, mas a segura eu vou passar pra você a bola. Olha só, a Cassie tá perguntando, quem faz cirurgia de miopia pode usar lápis preto nos olhos? Se você quiser, também pode responder. Cassie, quando a gente aplica laser na córnea, a gente corrige, então, o grau para o paciente ficar independente dos ossos, as lentes de contato. Não vejo nenhuma conta de, a não ser que você tenha algum olho seco severo ou alguma coisa do tipo, que provavelmente não é o caso, porque você já fez cirurgia refrativa antes. Então, sim, se você fez cirurgia para miopia, você pode usar, assim, lápis preto nos olhos, desde que você siga essas orientações que a gente tá compartilhando. O Alexandre tem sido muito incisivo. Tem inscrição na Visa, o profissional que vai ser, onde você vai comprar, é um local considerado seguro, o produto tem resiste, então, essas informações, elas são fundamentais. Tem uma próxima pergunta, Alê, que essa vai para você, é o seguinte, o Michel tá perguntando, doutor, eu tenho enxaqueca e ceratocone. Ah, outra coisa que, inclusive, era uma pergunta para mim também, Alê, vivo com olheiras profundas, botox é um bom procedimento para amenizá-las? Essa é para você, Alê? É, não, né? Então, vamos lá, tem alguns conceitos aí que precisam ser entendidos. Primeira coisa, a olheira, ela pode ser a olheira escura, tá? Que é uma pigmentação da pele, essa não tem jeito, é só se você usar um clareador mesmo, aí você vai ver junto com o dermatologista a melhor abordagem para ela, tá? Outra, é, outro tipo de olheira é a olheira funda, né? Então, é aquela olheira que fica funda, é, que é justamente uma absorção ali, muitas vezes da gordura orbitária e aí sim a gente pode usar um preenchimento, o preenchimento com ácido hialurônico para preencher essa região que ficou com aquele suco fundo na olheira, tá? É, para nivelar aquilo ali. O botox, ele não resolve, porque o botox, ele é uma toxina que paralisa o músculo, então o botox, ele só serve para quando você tem aquelas rugas que são rugas de expressão, que é ruga quando você sorrir, por exemplo, aí faz o pé de galinha, então você paralisa o músculo para quando você sorrir o músculo não contrair e não ficar fazendo ruga, né? No caso da olheira, isso não, o botox não ajudaria, né? Alexandre, tem uma paciente aqui chamada Michele, ela diz, sou paciente do doutor Alexandre com muito orgulho e um coraçãozinho aqui do lado, viu, Alex? Ah, que bonitinho. Obrigado, Michele. Ale, você acredita, já se foram 35 minutos, é incrível, eu estou pensando, sinceramente, a gente aumenta um pouquinho o tempo, porque o assunto começa a ser interessante do meio para o fim e aí de repente a gente acelera, o tempo passa rápido e a gente não consegue explorar tantas questões, mas Ale, lembra que assim, no final eu sempre peço para que você faça um exercício de resumo, só a capacidade de resumir, faz um resumão assim de cosmetologia e superfície ocular, por favor. Eu acho que assim, primeira coisa, a gente tem que entender que a gente não pode ficar pondo qualquer coisa no nosso olho, né? Então, tem que ter um pensamento crítico aí, né? Que produto é esse que eu estou pondo? Não dá para ficar inventando, ah, será que vai ficar bonito colar um negócio no olho? Pô, né? É seu olho, é sua visão. Então, pode usar maquiagem? Pode, contanto que ela tenha registro na Anvisa. Por que o registro na Anvisa? Porque a Anvisa vai fiscalizar o processo de fabricação do produto, a validade e a toxicidade, né? Se ela tem riscos para a sua saúde. Então, isso são características mínimas de segurança, de biossegurança que a Anvisa é um órgão super sério, né? Determina para poder pôr aquele produto no mercado. Então, a primeira dica é essa, assim, verifica se os produtos que você usa, eles são registrados na Anvisa. Observa a data de validade, não fica usando o produto fora da validade. Leia as instruções do fabricante, porque o fabricante ele te ensina a usar aquele produto. Se você usar de uma forma diferente, muitas vezes você vai se dar mal, né? E procure as orientações do seu médico oftalmologista para te ensinar como fazer ali, porque às vezes você até usa, mas você não remove direito, não higieniza direito os objetos que você está ali. Então, e outra, saber se o seu olho está saudável, né? Para usar aquele produto. Porque se você tem um problema na pele, você não vai poder ficar passando qualquer produto por cima, né? Então, é importante fazer a visita frequente ao oftalmologista para ver se o seu olho está saudável, se não tem ácaro, se não tem blefarite, para poder aí sim usar um produto com tranquilidade, né? Outro dia chegou uma paciente para mim com extensão de cílios, com a blefarite toda atacada, quer dizer, ela pôs a extensão e aí ela não limpava o olho, porque ela ficava com medo de cair os cílios, né? Ela fica achando que vai durar mais se ela não limpar. E aí, é o contrário, quer dizer, se você não limpa, vai ficar tudo sujo, vai infeccionar e aí seu cílio começa a cair por causa da infecção, né? O seu cílio natural começa a cair. Exato. Então, tem que higienizar, tem que ter esses cuidados, tem que... Aí eu mandei ela tirar tudo, tratar a blefarite, né? Então, quer dizer, aí ficou ruim, né? Então, é isso, é ter esses... tendo esses cuidados, né? De observar o registro, a validade, o modo de usar e não ficar inventando moda, né? Inventando usos que não são o uso indicado, né? Eu acho que só de fazer isso você já vai evitar muitos problemas, né? Vai usar os produtos cosméticos de uma forma muito mais segura. E vai continuar ficando bonita como você tanto gostaria. que é o objetivo, né? Que é o objetivo. Alexandre, infelizmente, eu preciso encerrar, você acredita? Ai, ai, ai. Olha só, eu queria mais uma vez te agradecer muitíssimo, Alexandre. Você é sempre muito solícito, você sempre disse aos nossos convites muitíssimo obrigado. No meio do Ceratocone, a gente vai bater mais um papo, tá bom? Você já está aí no nosso radar para ser um convidado especial. Eu gostaria também de agradecer a nossa audiência por mais uma super live, foi muito legal, interessante, interativo, diferente, muita gente da audiência fazendo perguntas. Eu gostaria que vocês visitassem o meu canal, o canal Doutor Alexandre. A nossa intenção é compartilhar a nossa experiência e nosso conhecimento de qualidade com a nossa audiência e convidar vocês para a próxima quarta-feira mais um encontro marcado aqui às 19h30 no nosso canal. Ale, muito obrigado mais uma vez. Boa noite. Obrigado. Qualquer dúvida que o pessoal tiver aí pode mandar também que depois a gente... Eu mando, eu mando sim. Se tiverem dúvidas, me envia, se não respondeu, a lei responde e a gente vai se falando. Muito obrigado, viu? Boa noite. Boa noite. Um abraço. Tchau. Tchau.